Uma ursa foi presa na Itália. Isso mesmo. Robson aqui para mais um Fala Animal. No dia 5 de abril, em Trento, na Itália, um rapaz foi atacado e morto por um urso. O governo dessa província teria identificado que a ursa responsável pelo ataque seria o animal identificado como JJ4. A ursa em questão tem três filhotes de um ano e cinco meses que foram liberados e ela está presa aguardando uma espécie de julgamento que vai determinar se ela vai ser presa para sempre, encaminhada para uma reserva na Alemanha ou morta. Perceba aqui que a gente já está falando como se ela fosse uma pessoa capaz de premeditar um crime desses e de entender as leis criadas pelo ser humano. Depois foi apresentada outra prova mostrando que o animal que teria atacado o rapaz foi um urso macho e não teria sido a ursa JJ4. Até o momento dessa gravação eu não consegui encontrar mais notícias sobre a situação da ursa. Mas enfim, eu não estou aqui diminuindo a morte desse rapaz. É algo muito triste, muito sério e que muito provavelmente poderia ter sido evitado. E isso que aconteceu, que não é o primeiro ataque, tem sido resultado de uma tentativa de repopulação dos ursos que foi feita de maneira equivocada, causando assim uma superpopulação. Existem mais coisas acontecendo por lá com relação aos ursos. Questões políticas, caçadores, a população, entidades animalistas e etc. O ponto central aqui é mostrar o que, para variar, o ser humano causa. Nós destruímos ecossistemas, depois tentamos reparar de forma meio errada essas destruições, isso quando a gente tenta, e quando algo dá errado a gente coloca a culpa nos animais não humanos dizendo que eles invadiram o nosso território. Aí fica fácil, né? A ideia desse vídeo foi trazer essa discussão à tona. Vai ali nos comentários, fala o que você tem para dizer e até o próximo Fala Animal. O que você tem para dizer e até o próximo Fala Animal.